...perdida emerge da floresta. Os arqueólogos chegaram a pensar que os maias eram um povo tranquilo, pacífico, que vivia em cidades-estado isoladas. Depois começaram a surgir detalhes de rituais bizarros, sangrias e automutilação. Agora nossa visão muda mais uma vez. Os arqueólogos descobriram provas da existência de superpotências maias, reinos tão poderosos que decidiam o destino de dezenas de estados menores. Eu sou John Rhys Davis. Junte-se a nós para explorarmos o conflito dos reis maias a seguir em Arqueologia. O Conflito dos Reis Maias Em 1931, nas profundezas das florestas do sul da península de Yucatán, arqueólogos acidentalmente encontraram uma grande cidade. Ela foi chamada de Calakmu, dois montes adjacentes em homenagem a duas magníficas pirâmides gêmeas. A cidade viria a ser um dos maiores centros maia jamais encontrados. Mas até recentemente parecia ser intimidante demais, estar longe demais e desmoronando demais para permitir escavações. Então, em 1992, o governo mexicano abriu uma nova estrada através da floresta e deu início a um ambicioso projeto de escavar e restaurar as ruínas. Com uma equipe local que às vezes chega a 50 trabalhadores, é uma das maiores escavações do México. A grande praça que domina a cidade é o Centro Ceremonial de Calakmu. Atrás dela, o templo ergue-se 53 metros. Para além da praça está a quadra onde os prisioneiros jogavam um antigo jogo de bola maia, um prelúdio para o sacrifício ritual. O local é enorme e cobre 20 quilômetros quadrados ou mais. Nos arredores estão gigantescos açudes interligados por uma rede de canais. Ao emergir da floresta, Calakmu tornou-se um centro de controvérsia. Terá sido apenas mais uma cidade-estado independente? Ou terá sido uma superpotência maia, o centro de uma rede de alianças que se espalhava por centenas de quilômetros e dominava dezenas de cidades menores? No âmago da questão, encontra-se a ciência da epigrafia, que decifra os hieróglifos baias. Simon Martin, do University College de Londres, é o epígrafo oficial aqui em Calakmu. Seu colega é Nikolai Gruber, da Universidade de Bonn. Eu e Nikolai tentamos nos concentrar nas interações políticas entre os estados, porque é lá que se encontra a melhor informação sobre a organização política da sociedade dos maias. Ao decifrar os hieróglifos maias, descobrimos que nem todos os estados maias eram iguais. Havia pequenos estados locais que eram estados vassalos, sob o controle de grandes superpotências. A civilização maia atingiu o seu apogeu durante o período clássico, que vai do século III ao século IX d.C. Calakmu foi apenas uma das cidades que floresceram no sul da península de Yucatá. Ao sul e a leste estavam Vaxatum, com suas pirâmides alinhadas astronomicamente. Depois havia Naranjo e Caracol, com suas redes de estradas. A cidade Rio de Piedras Negras, mais ao oeste. E no meio estava a poderosa Tikal, a mais glamurosa das cidades maias. Durante boa parte deste século, os arqueólogos julgavam os maias um povo plácido e religioso, um povo como nenhum outro. Seus grandes terrenos eram considerados centros cerimoniais, ocupados apenas por reis e príncipes sacerdotes. Essa visão dos maias como uma raça nobre foi consequência da obra de um homem notável, Eric Thompson. A importância de Thompson na pesquisa sobre os maias é lembrada pelo arqueólogo da Universidade Metodista do Sul, David Friedel. Eric Thompson era de uma geração de arqueólogos intensamente curiosa sobre o povo maia em geral. Era um generalista. Estudou tudo sobre os maias. Enquanto desenvolvia suas ideias, Thompson foi fortemente influenciado pelos índios maias contemporâneos. Ele gostava do povo, fez amizade com muitos deles. Sua delicadeza e devoção religiosa impressionaram-no mais que tudo. E havia a questão dos hieróglifos maias. Os poucos que podiam ser lidos na época de Thompson tratavam de astronomia e do calendário. O restante eram símbolos míticos e não podiam ser traduzidos para nenhuma língua. Até mesmo a violência da arte maia não preocupou Thompson. Imagens de reis com prisioneiros torturados e amarrados aos seus pés ou de cerimônias de sangria simplesmente refletiam a preocupação dos maias com a religião. As figuras eram desenhadas para serem terríveis e assustadoras. Pessoas sendo decaptadas, perfuradas, com os intestinos espalhados no chão. Esse tipo de imagem servia para os maias contemplarem profundamente os assuntos espirituais. Nós, porém, em nossa cultura, consideramos essa associação incompatível, com a exceção, talvez, da crucificação de Cristo. Segundo Thompson, as batalhas também eram simbólicas, com a simples intenção de capturar prisioneiros para o ritual do sacrifício. Não tinha nada a ver com política ou guerra. Ele acreditava que os maias eram basicamente pacíficos, mas nas civilizações antigas, os outros povos não eram assim. Todas as civilizações que conhecemos seguiam o princípio fundamental de que o Estado tem o poder de vida e de morte sobre todos e que este poder será exercido contra os inimigos internos ou externos. Mas não os maias. É uma visão muito anglicana, advinda de um pacato vilarejo no sul da Inglaterra. E não é verdadeira. Thompson morreu em 1975, mas viveu o bastante para ver a estrutura que havia erguido começar a desmoronar pedaço por pedaço. Em 1956, a Universidade da Pensilvânia iniciou um projeto pioneiro em Tikal. Levaria 14 anos e desmentiria a afirmação de Thompson de que as cidades maias eram locais cerimoniais vazios. Cinco grandes pirâmides foram restauradas, a mais alta chegando a quase 70 metros, uma das mais altas do mundo maia. E pela primeira vez, em um local importante, os arqueólogos realizaram uma pesquisa detalhada dos povoados circundantes. Os resultados surpreenderam a todos. Escondidos da floresta que cerca Tikal, estavam milhares de pequenos montes, as ruínas de casas comuns. Tikal espalhou-se por muitos quilômetros quadrados e abrigou uma população de pelo menos 40 mil pessoas. Em Calakimul, as novas escavações também revelaram uma cidade agitada. Ramon Carrasco e sua colega Rosalia Carrillo Sonda descobriram que mais além da praça principal, cobertos pela floresta, estão os restos de milhares de prédios menores. Esse grupo de casas era provavelmente ocupado por uma grande família. Nessas três estruturas, encontramos paredes retangulares de frente e de costas para dois pátios no centro e com a estrutura principal no meio. A interpretação das cidades maias como centros cerimoniais mudou. Na verdade, através de novos estudos, encontramos grandes áreas que eram ocupadas por casas. No seu apogeu, Calakimul contava com um incrível número de 50 mil habitantes ou mais. Assim como Tikal, era uma rica metrópole, poderoso o bastante para dominar a região que ocupava. A segunda visão tão querida Thompson começou a cair na década de 60, após as descobertas extraordinárias de Tatiana Proskoriakoff. Ela era uma colega muito próxima a Thompson e produziu essas primeiras reconstruções das cidades maias baseadas nas ideias dele. Sua grande descoberta foi em Piedras Negras, onde estudava grupos de stelae que ficavam aos pés dos prédios monumentais. Através da leitura das inscrições de Piedras Negras, ela percebeu que as stelae estão reunidas em grupos e que em frente a um prédio há três stelae e em frente ao prédio seguinte há uma sequência de três stelae. E o tempo cronológico coberto por um grupo de stelae era sempre de 60 ou 80 anos, o que é o tempo de vida de uma pessoa. Ela acreditou que essa stelae, esse desenho, seria a ascensão ao trono. E a primeira stelae, na sequência, registra o nascimento do rei. Nessas stelae, os maias não apenas falavam de sua religião, mas também registravam seu passado, esculpindo retratos de reis e suas rainhas. Os glifos ao redor contam as histórias de suas vidas. Agora, pela primeira vez, podemos entender por que e como os maias guerreavam, contra quem guerreavam e como funcionava a política de casamentos. É a história real, com pessoas reais e datas reais. os maias registraram a sua história. E essa história tinha muito sangue. Pronsko Ryakov rapidamente fez outras descobertas. Ela identificou glifos que representavam morte, captura e captor, todos referentes à violência e guerra. Hoje, os epígrafos conseguem ler talvez dois terços dos glifos maias. com um bloco como este, o primeiro passo seria fazer um rascunho, junto com uma fotografia. Depois, acrescentar alguns detalhes, voltar ao local para checar. Esse processo tem que ser repetido para cada coisa. Depois, finalmente, pode-se fazer o local por inteiro. desde o começo, os escritos revelam que as cidades maias guerreavam entre si. Eles entravam num centro cerimonial inimigo e destruíam lugares, expulsavam o rei ou, se pudessem, matavam-no. Gostavam de celebrar grandiosamente a captura e o sacrifício dos reis inimigos. As regras mudaram quando Tikal atacou o Aksatum, um reino próximo, e introduziu um tipo de guerra totalmente novo. Tikal não apenas conquistou o Aksatum e sacrificou o seu rei e a família real, mas também apoderou-se do reino e colocou no trono um homem de Tikal. Foi um ato imperial, um ato de engrandecimento do estado de Tikal, às custas do estado de Aksatum. Foi o começo do império de Tikal. Os historiadores maias chamam essas guerras de expansão imperial, guerras Klanup-Venum, ou guerras estelares em homenagem ao glifo especial que os identifica. À medida que os pesquisadores decifram cada vez mais glifos e leem mais história maia, novas personalidades aparecem. Um exemplo é a história a seguir, o repentino ataque da cidade de Naranjo, liderado pelo rei Esquilo Fumante. Esses glifos registram sua ascensão ao trono em 31 de maio de 693, quando ele tinha apenas cinco anos de idade. Vinte dias depois, ele ou seus regentes atacaram o canal e capturaram o senhor Kinnish Khab. O que estava por trás dessa explosão sanguinária de Naranjo? Qual foi o segredo do sucesso do jovem Esquilo Fumante? Como foi que ele conseguiu manter e expandir o reino que ficava tão próximo à poderosa Tikal? A chave para entender Esquilo Fumante é um texto bastante obscuro que o descreve como sendo o Yahal, o subordinado do rei Kalakimou, que naquela época era a pata de jaguar. A palavra Yahal é traduzida como seu vassalo. E esse glifo é encontrado entre o nome de um rei local e o nome de um rei mais poderoso. E o rei local é um senhor vassalo do rei mais poderoso. O glifo para Yahal consiste de três partes. O sinal de Yah, a sílaba de Ha, e a sílaba de Wa. Yah-Ha-Wa. Lidos juntos são Yahal. Um segundo glifo reforça a ideia de um rei ser subordinado ao outro. Antes pensávamos que todos os reis eram mais ou menos iguais. Agora sabemos que havia certos reis que tinham muito mais poder do que outros. E que o glifo que nos indica isso é u-kari, que tem três partes. O prefixo u, depois o sinal principal que é um verbo, e em seguida um sufixo verbal, o ri. lidos juntos significam u-kari. Foi feito por ele. O texto diz que a ascensão de um rei local ocorreu sob os auspícios de um rei estrangeiro mais poderoso. Usando esses glifos referentes a poder, Martin e Gruber começaram a mapear as ligações entre as cidades-estado maias. Primeiro, eles examinaram os chamados glifos emblemáticos, um grupo de glifos compostos de dois elementos fixos. Kul, que significa divino, e Awaw, que quer dizer senhor. Um terceiro sinal variava e era exclusivo de cada cidade-estado. Um glifo inteiro é lido assim. Divino senhor da cidade X, como se fosse um tipo de brasão. Este é naranjo. Este é piedras negras. E este é tikal. Apenas o glifo misterioso da cabeça de serpente aparece mais vezes do que o de tikal. É encontrado em Honduras, na região maia do oeste. É encontrado em toda parte. E toda vez que você o vê, ele aparece em um contexto superior, seja de conflito ou de atividade diplomática. A cabeça de serpente era obviamente um estado muito poderoso, mas os pesquisadores discutiram durante anos a identidade da cidade que ela representava. Uma das grandes questões da história clássica da política maia é a da identidade do emblema da cabeça de serpente, se era ou não Kalaquimou. Na verdade, essa é uma ideia bastante antiga. O problema é que não existem provas concretas para garantir o caso. A descoberta recente de nomes de lugares começou a associar diretamente pessoas ligadas ao emblema da cabeça de serpente às pessoas aqui em Kalaquimou. Acho que, provavelmente, temos 25 diferentes associações entre os dois campos, as pessoas do emblema de cabeça de serpente e as pessoas de Kalaquimou. Este glifo aqui é uma das descobertas mais recentes. É um pouco difícil de se ver nessa luz, mas é o glifo do nome de um governante chamado Pata de Jaguar. É a pessoa mais citada no período clássico, um dos reis mais importantes que os maias tiveram. A sua presença aqui ajuda a confirmar que o emblema da cabeça de serpente e Kalaquimou referem-se ao mesmo lugar. O poder que Kalaquimou exercia sobre seus líderes agora parece incontestável, como revela a análise das relações feitas por Simon Martin. Os escuros aqui são um tipo de atividade diplomática não antagonística. Os exemplos seriam o governante de Dospilas viajando para Kalaquimou a fim de testemunhar a consagração de Pata de Jaguar. Quer dizer, todos esses são derivados dos estelais, que registram todos os locais. Também inclui esses registros de subordinação de Ahau e de ascensão. As linhas vermelhas registram momentos de guerra de algum tipo de conflito armado. Kalaquimou não tinha boas relações com Palenque nem com Naranjo, mas elas eram especialmente ruins com Tikal. A influência dos reis de Kalaquimou espalhou-se durante um século em que Tikal expandia o seu império, pressionando outros povos a aceitarem-na ou serem conquistados de vez por ela. Houve muitas batalhas até a metade do século VI, quando Tikal participou de uma grande guerra como revela um altar de pedra da cidade de Caracol. É frustrante constatar que a identidade dos atacantes é ilegível e ainda debatida, mas o resultado é bastante claro. Eles derrotaram Tikal. No que concerne aos epígrafos, este é o começo de um momento decisivo, quando Tikal ficou do lado perdedor em uma grande guerra de alianças que opunha o império de Tikal à confederação de Kalaquimou. A derrota não durou muito. No final do sétimo século, o espírito de Tikal foi ressuscitado por um novo rei, Akakal. Em 695, ele derrubou a frota e o escudo de pata de jaguar, derrotou o Kalaquimou e provavelmente matou o rei. Tikal voltou a brilhar, mas o apogeu das superpotências havia passado e as consequências para a civilização maia foram calamitosas. Quando esses blocos de poder caíram ao final do período clássico dos maias, as guerras tinham aumentado muito em número e se tornado caóticas. Todo o Estado guerreava contra o seu vizinho e isso pode ser uma chave importante para entendermos como a cultura clássica dos maias ruiu no século IX. Vai levar muito tempo e será preciso mais pesquisa antes que a teoria das superpotências maias seja aceita por todos os arqueólogos. Mas digamos que seja, o que virá depois? O que devemos pensar sobre os maias? Desde que suas magníficas cidades surgiram nas florestas, nós admiramos as realizações de sua civilização em matemática, astronomia, arquitetura e arte. Agora sabemos que sua cultura continha um lado sombrio, sacrifício humano, sangrias e superpotências fomentando guerras. Os paralelos entre a política maia e a de nossos dias são difíceis de ignorar e talvez seja esta a lição. Os maias eram humanos, assim como nós. e a de nossos dias. Legenda por Sônia Ruberti